Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Pessoal, o vídeo de hoje é mostrando para vocês como vocês podem conseguir de uma forma bem rápida e bem prática aquelas ilustrações do site Canva de uma forma gratuita. Apesar de ser paga, ser pró, você vai conseguir facilmente adquiri-las de uma forma gratuita e sem a marca d'água. Então, vou passar aqui para a nossa tela. Então aqui pessoal, eu já entrei no site aqui, você logue na sua conta, eu já loguei aqui na minha. Aqui eu vou lançar qualquer coisa, eu vou criar um novo projeto aqui só para a gente ter uma noção. Vou criar um post aqui do Instagram. Prontinho. Aqui você pode perceber que nos templates, geralmente, eles não colocam aqui como sendo pró. Tudo aqui é grátis, certo? O que geralmente eles colocam é nos elementos e também no texto, principalmente texto. Texto aqui tem bastante pró, porque é o que mais a pessoa pode usar. Então eles forçam você a ser pró aqui nesses textos aqui. O texto não tem como você usá-los aqui. Pelo menos eu não conheço uma forma aqui. O texto, pelo menos eu não conheço uma forma de você utilizá-los gratuitamente, né? Sendo aqui, tendo a exclusividade pró aqui, tendo o selo pró. Mas aqui o que eu vou ensinar para vocês é isso aqui, pessoal. Em elemento aqui, você pode observar que tem bastante pró aqui, tá vendo? Então vamos pegar esse aqui mesmo, pessoal. Essa aqui, por exemplo, esse pró aqui. Vamos supor que você queira usar esse aqui. Se você clicar, ele vem para cá, porém com marca d'água. Quando você for baixar aqui, ele vai falar aqui, baixar Canvas Pro, para você aderir ao plano. Ou então, se você não quiser pagar nada, ele vai ali com um pequeno símbolo que significa que você fez ali no Canva.com. Então vai aparecer ali a marca d'água escrito Canva.com. Então aqui, baixa um rascunho com a marca d'água grátis. Se você não quiser, aí você pode pagar pelo ícone aqui. E aí sim, você pode salvar aqui em cima, certo? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês, pessoal, é simplesmente você conseguir aqui utilizar esse ícone aqui sem a marca d'água. Colocar aqui sem a marca d'água. Você observou que quando eu passei para cá, quando eu clico, vem aqui o anúncio da marca d'água, né? Ele fica aqui, ó. Remover a marca d'água. Então eu vou ensinar a vocês como vocês podem fazer para tirar essa marca d'água. Eu vou colocar mais um aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu coloco mais um aqui. Vamos colocar esse aqui. Então todos esses aqui têm a marca d'água, tá, pessoal? Todos esses aqui. Se a gente for baixar aqui novamente, vou mostrar para vocês. Tem aqui, ó. Aqui ele está falando que tem quatro imagens, né, Pro. Então está aqui, todas elas aqui, ó. Certo? Então eu vou ensinar a vocês como vocês podem colocar ela aqui sem a marca d'água. Na verdade, existe quatro formas, tá, pessoal? Eu vou ensinar para vocês aqui um jeito que eu uso bastante aqui para não dar complicação. Mas você pode usar aí de quatro formas. Você clicando aí no seu teclado aí, a tecla do Windows, mais Shift e apertando S, vai aparecer essa tecla, esse X para você aqui, ó. E aí você pode vir aqui e pode, né, escolher aqui essa imagem, dessa forma aqui, ó. E aí vai aparecer para você no seu Windows aí, essa telinha aqui, ó, onde você fez, né, onde você copiou isso aqui, ó. O que você pode fazer aqui é vir aqui, ó, em compartilhar e escolher copiar, né, para de trabalho, tá? Ou você pode vir aqui, clicar uma vez aqui e copiar, certo? Dessa forma aqui. E aí você pode vir aqui novamente e dar um Ctrl V e ele vai aparecer aqui sem a marca d'água, tá? Essa é uma forma. E a outra forma, pessoal, é você vir aqui de fora, aqui, ó, tá? Geralmente eu clico aqui pertinho, tá? Na parte de cima aqui, ó, na parte de fora aqui do layout. Aí eu clico aqui e venho aqui em inspecionar. E aqui eu clico aqui em cima, vou na imagem que eu quero, que é essa aqui, tá? E aí sim, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu, eu venho aqui em cima dele e dou aqui um editar como HTML e aí a imagem vai estar aqui, ó. Eu faço simplesmente isso aqui, ele vai aparecer para mim aqui. Eu venho aqui e ir para, né, o endereço. Clico aqui e ele vai estar aqui, ó. Eu venho aqui e dou um copiar imagem. Então eu salvo ele, eu faço o que eu quiser, tá? Aí eu venho novamente aqui e dou um CTRL V. Vai estar aqui, ó, sem a marca d'água. A outra forma, pessoal, é o seguinte. É você fazer... Tem um aplicativo que eu não baixei ele aqui, que é um aplicativo lá do GitHub. Teve um indiano lá que disponibilizou. Então qualquer coisa que aparecer no seu browser, você pode salvar. É um plugin que você coloca no seu browser. Eu não instalei ele aqui agora, mas vou colocar aí na descrição do vídeo para que vocês possam baixar caso você queira. Tem ele para o Edge, também tem ele para o Firefox e também para o Chrome, certo? E a última forma é essa que eu vou ensinar para vocês. Como você vai fazer, pessoal? Você vai vir aqui na figura que você quer. Vamos nesse aqui primeiro, nessa medalha aqui, ó. Você vem em cima da figura que você quer, certo? Clica aqui nos três pontinhos ou então clica com o botão direito, tá? E aí você vem aqui, ó, em marcar como favorito. Tá aqui, ó, marcar como favorito. Eu vou favoritar logo os quatro para a gente evitar a fadiga. Vou favoritar esse também. Marcar como favorito. Esse aqui também vou marcar como favorito. E aí você vem aqui, pessoal, no símbolo do Canvas, vem aqui em início e abrir um link em nova guia. Aí você abriu uma nova guia, tá aqui, tá? Aí você dá um F5 para atualizar a página. Quando você vier aqui nessa página aqui, pessoal, que é a página principal do Canvas, você clicando aqui, você vem para a página principal do Canvas, correto? E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em seus projetos, que é aqui, ó, seus projetos. Clica nele. E aí você vai vir aqui, ó, tá? Em favoritos. Tá aqui, ó, favoritos. Clica nele. E aqui vai estar todos eles, pessoal, ó. Todos eles. O que você vai fazer aqui agora é simplesmente isso. Você vai clicar aqui com o botão direito e vai em copiar imagens. Aí você volta lá para o seu... Aqui, né? Vamos apagar todos esses aqui, ó. E vamos substituí-los agora. Então eu vou dar um Ctrl V. Vou colocar ele aqui. Você viu que ele apareceu no mesmo tamanho, tá, pessoal? Tá lá. Então você coloca aí o tamanho que você quer. Volta lá. Vamos aqui para esse. Copiar a imagem. Vamos voltar lá para o nosso layout. Vamos colocar ele aqui também. Vamos diminui-lo aqui e colocar o mesmo tamanho. Vamos voltar lá. Vamos copiar esse também. Copiar a imagem. Voltar aqui. Ctrl V. Vamos lá novamente e pegar o último. É a medalhinha aqui. Copiar a imagem. Colocá-lo aqui. Dessa forma aqui, pessoal, você pode perceber que eu tenho todos eles sem o símbolo da marca d'água. E quando eu vier aqui em baixar, não vai aparecer aqui agora, tá, aquela parte lá onde fala que você tem que ser pró para que você salve, certo? Somente aqui tem os prós, né? Eu tenho, inclusive, um plugin que faz com que você coloque esse fundo transparente. Na verdade, ele é um plugin que ativa, né, que coloca aqui um script dentro do seu navegador e você pode colocar o fundo transparente, mesmo não sendo pró. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso para vocês, tá? Mas aqui você já pode salvar ele aqui com o PNG, né? Aqui, baixar ele dessa forma aqui, ó. Então, dessa forma, você fica com qualquer imagem que seja pró aqui dentro do Canva, né? Você consegue ela, colocar ela aqui sem que você pague pelo plano pró, tá? De uma forma livre aí que você não precisa pagar por isso, beleza? Então tá aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha ajudado você nessa situação, caso você esteja aí procurando como você pode aí conseguir as imagens pró de uma maneira gratuita, tá, pessoal? Então, se eu ajudei você, pessoal, ajude o canal também a crescer. Ele tá iniciando aí agora, tem poucos seguidores, tem poucos likes. Então, eu peço ajuda aí, a colaboração de vocês. Se eu ajudei, bote o like aí para ajudar o canal. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar você da melhor forma possível. E também, né, siga aí o canal para que você seja avisado dos próximos vídeos que virão, beleza? Mais uma vez, agradeço, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau.